A CONIB, a Confederação Israelita do Brasil, está tentando banir o Zé Genuíno das redes sociais e está falando até em prisão preventiva. Ele está sendo acusado de antissemitismo. É uma acusação falsa. É importante enfatizar que o Genuíno defendeu o boicote às empresas controladas por apoiadores do governo de Israel dentro de um contexto de um genocídio que está acontecendo. Então é um protesto político que é comum, na verdade. Quer dizer, qualquer um pode boicotar a empresa que quiser, se tiver uma razão para isso. Tem nada de racismo nessa colocação. É uma honra conversar com vocês. aceitei o convite para que a gente possa deixar claro para os nossos amigos, para a comunidade 247, o que está em jogo nessa disputa. E eu repudio qualquer colocação de ser antissemita, repudio as manifestações da CONIB e de outros políticos como uma tentativa desesperada de que qualquer crítica ao Estado de Israel é identificado como antissemitismo. A minha primeira pergunta para você, lendo um texto aqui, que poderia ser meu, mas é seu. Apresento o meu repúdio à nota da CONIB, Confederação Israelita do Brasil, e afirmo que não sou e nunca fui antissemita. Repudio também qualquer tipo de preconceito contra o povo judeu e defendo a existência de dois Estados. Temos a obrigação de denunciar, em todas as oportunidades, o genocídio do governo de Israel contra o povo palestino. Tenho defendido incansavelmente o cessar-fogo, a paz entre os povos e a solidariedade ao povo palestino. Em relação ao termo boicote, entre aspas, usado por mim, reafirmo que defendo o boicote as empresas que apoiam o governo de Israel na guerra contra o povo palestino. José Genuíno, ex-deputado federal. É isso, né, Genuíno? Tem que explicar, né, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ou seja, você está defendendo o boicote as empresas que se empenham numa guerra desigual, numa guerra de que é uma guerra genocida, né, de eliminação de um povo de uma determinada região do mundo. É isso que está em curso hoje na, no, no, no território aonde é Israel e aonde já foi o território do povo palestino, do povo judeu também. E esse movimento internacional internacional, que atinge os interesses econômicos da guerra, do governo de Israel, é um movimento que tem ampla repercussão e tem história. Uma história que vem, no meu modo de entender, de grandes lideranças. E olha os objetivos desse movimento de boicote. O fim da ocupação e a colonização dos territórios. Igualdade de direitos para árabes de Israel, que moram no Estado de Israel. Respeito ao direito ao retorno dos refugiados. É a defesa da paz, defesa de uma solução, tem a guerra e seu extermínio e a defesa dos direitos fundamentais. Este movimento é um movimento cívico, é um movimento que tem ampla repercussão. Só para citar aqui para vocês, algumas lideranças importantes que já participaram, como Eduardo Galeano, Desmond Tutu, Noemi, Noemi Klein, o próprio parlamento norueguês já tirou, através de sua representação, a proposta em 2018 para essa ONG receber, essa entidade receber o prêmio Nobel da Paz. E é uma pressão pacífica, é uma pressão através de boicotes a interesses culturais, acadêmicos, econômicos e políticos do governo de Israel, que promove há 75 anos o extermínio de um povo que eles negam o direito à autodeterminação e a soberania nacional do povo palestino. E a situação está chegando a um ponto, Lula Costa Pinto e Florestan Fernandes, que é necessário a gente não apenas ficar como espectador. Nós temos que ingressar em movimentos, como vamos fazer um movimento no domingo aqui em São Paulo, na Paulista, como fazer manifestações de protesto e essa ideia de um boicote como uma atitude cívica, pacífica, que combate a violência e eles, a CONIB, que representa a direita do movimento sionista, tenta calar, tenta ameaçar, tenta intimidar as pessoas que defendem a solidariedade militante ao povo palestino. É isso que está em jogo. E no meu modo de entender, esse processo que é uma aliança da direita sionista com a direita brasileira, procura fazer uma disputa que é pior do que a fake news, é uma espécie de laufé piorada, é uma espécie de criar um verdadeiro inferno judicial com as pessoas, não só com a destruição de reputações, mas com ataques, com processos, sem fundamento, sem nada, para desviar, inclusive, a atenção dos objetivos centrais, que é a solidariedade ao povo palestino. Eu lembro aqui que na eleição do Bolsonaro, o constrangimento que foi criado, né, para os meus colegas judeus, meus amigos judeus, naquela visita do Bolsonaro a um clube, no clube hebraico lá do Rio de Janeiro, né, quando ele fez ataques, né, o Bolsonaro e as pessoas riam e aplaudiam quando ele disse coisas contra os indígenas, as mulheres, os homossexuais, refugiados, enfim, até sobre a deficiência física do ex-presidente Lula, né, que foi o fato dele não ter um dedo, né, ele, eu lembro aqui que ele disse, eu fui num quilombola, né, o afrodescendente mais leve lá pesava sete arrobas, não fazem nada, eu acho que nem para procriador ele serve mais, mais de um bilhão por ano é gasto com eles. Frase do Bolsonaro que eles aplaudiram e riram, achando graça, né, ele disse mais, né, se eu chegar lá na presidência não vai ter dinheiro para a ONG, esses vagabundos vão ter que trabalhar, pode ter certeza que se eu chegar lá, no que depender de mim, todo mundo terá uma arma de fogo em casa, não vai ter um centímetro demarcado para a reserva indígena ou quilombola. Ou seja, lá atrás eles já diziam quem eles eram e a ideologia que eles tinham, né, esses mesmos que estão se atacando foram os mesmos que aplaudiram o Bolsonaro que andava com ministro nazista, que fazia discurso nazista, né, é isso que nos revolta, né, porque, assim, você não pode misturar as coisas, o que está ocorrendo ali na Palestina é um ato, sim, genocida de um governo de extrema direita, que é disso que se trata e que fique claro isso, né, ninguém aqui é antissemita, nem eu, nem você, nem o Lula, nem ninguém, nós somos contra a violência que está sendo exercida na Palestina, matando crianças, matando mulheres, né, é um genocídio, né, genuíno. Então fica aqui a minha solidariedade a você, porque você não é a única vítima desse tipo de truculência, você sabe disso. Eu agradeço, professor, e quero acrescentar a sua manifestação veemente, o descontentamento deles, a raiva deles diante da pulsão do governo Lula de respaldar a iniciativa da África do Sul e a quantidade de assinaturas de uma manifestação pública de apoio à pulsão do governo brasileiro. Você sabe que essa manifestação, entre outros temas, foi objeto de uma ofensiva da extrema direita na mídia aberta para criar, no meu bom entender, constrangimentos políticos para o governo Lula. Aí vincula com a interferência dos Estados Unidos na Lava Jato, a questão da Petrobras, a questão da política de crescimento, e essa direita sionista, através da Conib, se articula com a direita bolsonarista para atacar as forças progressistas e democráticas. Você tem toda a razão. Isso não vai nos calar, essas ameaças não têm o efeito. Nós estamos numa luta, Florestan, como você colocou muito bem, que é o próprio sentido da humanidade que está em debate na faixa de Gaza e na Cisjordânia. O extermínio de um povo é a ocupação. Você viu o que eles falaram hoje? O ministro do governo de Netanyahu falou, transferir esse povo para uma ilha deserta. Então, isso. Eu vim aqui pedir para entrar, para te dar um abraço, te dar minha solidariedade. Eu te conheço há tantos anos e sou uma testemunha de que você é um humanista. Você não é antissemita nem ante nada que seja humano, tá? A gente sabe disso. Eu apoio a você, saudades de você. Parabéns pela sua luta e boicote, sim. Boicote a determinadas empresas é muito correto. É isso que eu falo, determinadas empresas vinculadas aos assuntos militares da guerra, tá certo? Exatamente, muito bem, parabéns. E aí E aí E aí E aí E aí